E aí, galera, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital, na versão podcast do nosso programa, lembrando mais uma vez que nós agora estamos disponível no iTunes, no Google Play Music e também no SoundCloud, onde você tem a oportunidade de acesso em qualquer plataforma. Estamos hoje de novo aqui com o Diego Nunes, ele que é o trader-chefe da Global Money Trade e vamos falar sobre um assunto muito interessante que é, devemos declarar moeda digital no imposto de renda. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Rodrigo. E aí, pessoal, falar um pouquinho, esclarecer esse assunto que parece que todo mundo nesse meio tem dúvida. Então, vamos lá. É obrigatório hoje as pessoas a declarar moeda digital no imposto de renda, Dash Dinheiro Digital? É, então, qualquer bem que você possua, inclusive moedas digitais, a não ser que sejam bens de pequeno valor, que eles chamam, qualquer coisa assim, acima de mil reais, dois mil reais, eu não lembro o valor exato, é alguma coisa entre mil e cinco mil, eu acho que a recomendação normalmente é acima de mil reais, qualquer coisa que você tenha acima desse valor, você tem que declarar, a recomendação da Receita é de declarar. E por que que se recomenda assim? Você não paga imposto por ter comprado moeda, isso é importante que as pessoas saibam, né? Se você comprou Bitcoin, você declara que tem Bitcoin, comprou Dash, declara que tem Dash, você não paga nada por isso, porque não tem imposto para você possuir. A mesma coisa se você comprar um carro, no caso do carro você paga o IPVA, tá? Foi um exemplo ruim. Mas você não paga imposto por ter o carro, o IPVA é outro tipo de imposto, né? Você não paga imposto de renda do seu carro. Então, você tem que declarar que você possui aquilo. A importância disso é porque a Receita eventualmente faz uma coisa que eles chamam de acompanhamento do crescimento de patrimônio. Quando você eventualmente for vender a sua moeda, imagina que você comprou, ela valorizou muito, o Dash aí disparou esses meses, né? Imagina que você comprou o seu Dash a 50 dólares, você conseguiu vender a 300 dólares. Então, você valorizou o seu dinheiro em 6 vezes. E aí, o que acontece? Você tinha lá 100 mil na sua conta, comprou tudo de Dash. De uma hora para outra, apareceram 600 mil na sua conta. E aí, a Receita Federal vai querer saber de onde veio esse dinheiro. Se você declara que você comprou aquilo, você tem uma justificativa para o seu acréscimo patrimonial. Eles sabem de onde veio o dinheiro que você ganhou. Então, você não vai ser investigado, não vai cair na malha fina. Você vai ter que pagar imposto na venda. Aí sim é a hora que você paga imposto, quando você ganha dinheiro com isso. Mas, se você mantiver em Dash ou em qualquer outra moeda, você não paga imposto. É importante falar isso, né? Uma vez que você comprou, você não paga imposto até você vender, até você trocar de volta por real. Mas, se um dia você quiser vender e usar esse dinheiro licitamente, você vai pagar lá o seu imposto de 15% e aí você não vai ter problema nenhum com a Receita, porque não vai aparecer uma coisa suspeita. Ninguém vai olhar a sua conta e vai falar, esse cara aqui não tinha quase nada, agora está rico. O que aconteceu? Você vai estar lá. Não, declarei. Está aqui. Eu comprei e agora eu vendi. E aí, fiquei rico com isso. Ou seja, o governo só quer saber a origem do dinheiro e se foi um negócio legítimo. É isso, o dinheiro quer saber, o governo quer saber, na verdade, cobrar o impostinho dele, né? Mas, para isso, ele quer saber, assim, a tentativa do governo é acompanhar o patrimônio de todo mundo para saber que ninguém está fazendo uma atividade ali ilegal, ninguém está escondendo evasão de divisa, ninguém está sonegando imposto, esse tipo de coisa. Ninguém está cheio de reais nas malas dentro da sala do apartamento, né? É isso, o problema é esse, né? A gente tem que declarar, porque se você der uma escorregadinha, eu tenho certeza de você cair na malha fina. Enquanto isso, o pessoal consegue aí. A gente tem que até, quem gosta de sonegar, devia pedir dica, né? Para o pessoal de lá, porque eles conhecem os esquemas. A gente que não conhece, vamos ensinar aqui como fazer do jeito certo. Ou seja, vamos voltar um pouquinho lá atrás, que você falou que nós somos obrigados a declarar quando nós temos um bem. Mas como que... Porque assim, a moeda digital, o Dash Dinheiro Digital, o Bitcoin, ele não mora no seu celular, ele não mora no seu laptop. Ele, na verdade, está numa rede descentralizada e através da sua senha você acessa ele. Como que o governo vai poder ver isso como um bem? Sendo que, na verdade, a única coisa que você precisa é só memorizar a sua senha. É, é isso. Assim, em um ponto, primeiro, quando você comprou isso, o seu dinheiro saiu lá da sua conta e foi para algum lugar, né? Então isso já é rastreável pelo governo. Se eles vão rastrear pequenas quantidades ou não, é outra história. Provavelmente não. Então, assim, uma coisa que pode acontecer, você pode ter pego lá seus mil reais, mandou para uma exchange ou comprou em peer-to-peer, comprou com a Global e comprou lá seus Dash e guardou na sua carteira para sempre. O governo nunca vai ligar para isso, nunca vai saber disso e nunca vai te perturbar com isso. Então, se você não quiser declarar isso, o governo também não está ligando muito para a sua sonegação de mil reais. A questão é que quando você começar a movimentar valores maiores, aí sim o acompanhamento das suas transações bancárias, o acompanhamento da sua evolução patrimonial, esse tipo de coisa vai te denunciar. Então você, não é que você, o governo sabe que você tem, mas ele vai saber que está passando muito dinheiro na sua conta ou vai saber que o seu patrimônio era pequeno e de uma hora para a outra você comprou um carrão, comprou uma casa e isso sim vai ser ligado ao seu CPF, vai ser ligado aos seus dados. Então o governo, ele não tem mesmo como ter acesso direto a saber se você tem criptomoeda ou não. O que ele sabe é o que você tem no seu nome, o patrimônio que você tem e aí ele liga essas coisas e repara que alguma coisa aí não bateu. Então a importância de você declarar e pagar o seu imposto e tudo mais é justamente para você ter a liberdade de poder usar o seu dinheiro sem problema nenhum e sem correr o risco de daqui a um tempo acontecer uma fiscalização e pegar você e cair na malha fina e você ter que pagar uma bagatela aí de imposto, de multa, de tudo mais. Porque o que acontece é isso, muitas vezes a fiscalização é atrasada, né? Se você falar com contadores, eles sempre comentam sobre isso. A Receita faz uns mutirões e é sempre um pouco atrasado porque eles têm muita coisa para, imagina, conferir as contas de todas as pessoas do país, sabe? A gente tem uma bancarização de quase 50%. Então metade da população, eu acho que é 207 milhões, então são pelo menos 100 milhões de contas bancárias aí para eles ficarem acompanhando. É muita coisa, eles não conseguem. Então eles fazem um mutirão periódico. Então agora eles devem estar validando um monte de coisa de dois anos atrás. Daqui a uns anos é que eles vão falar assim, agora vamos fazer um mutirão das criptomoedas. Vamos investigar tudo relacionado a criptomoedas. E aí se você só negou agora, não vai cair na malha fina não. Ano que vem também ninguém vai te perturbar. E aí você acha que se deu bem. E aí daqui a uns 3, 4 anos, porque a Receita tem 5 anos para te investigar, né? Daqui a uns 4 anos ela vai te chamar lá para falar, olha, essa transação aqui de 2013, e aí eu quero ver o que você vai fazer, porque aí vai virar um problema muito grande. Ou seja, aqueles milhões que eu mandei lá para a minha conta da Suíça, os caras vão atrás então? Vão atrás, vão atrás. Na Suíça eu não sei, né? Quem me dera, quem me dera. Pois é. Vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa então, que você falou a respeito, se você tem os bens em Dash, dinheiro digital, em Bitcoin, mas você não troca em moeda fiduciária. Porque assim, mais e mais empresas, negócios e serviços estão aceitando moeda digital diretamente. Então nessa transação entre outra empresa e outro negócio, diretamente de moeda digital para moeda digital, não tem como pagar imposto. Não tem, o governo não tem como rastrar isso nesse momento, né? Ainda não tem. Ele poderia, tem alguns mecanismos que eles vão poder usar no futuro, vão poder, por exemplo, essa coisa aí que estão querendo regular as exchanges, um dos perigos, entre muitas aspas, né, é justamente isso, que o governo provavelmente vai pedir dados das pessoas das exchanges. Se você comprou seu Bitcoin lá, o governo vai automaticamente saber que você tem essa moeda aí. Então essa parte, de alguma forma você vai ter que conseguir as suas moedas sem passar pelo sistema de controle governamental. As exchanges no futuro não vão ser uma opção para isso. Então, mas ok, digamos que você conseguiu as suas moedas, comprou seu Dash, sem passar por uma exchange. Comprou num peer-to-peer, que não pediu documento, alguma coisa assim. Comprou um pequeno volume, por exemplo, e pagou direto alguma coisa em Dash. Ninguém vai saber disso, o governo não tem como saber disso. Só que se você parar para pensar, da mesma forma, se você saca o seu dinheiro em reais e você paga alguma coisa diretamente em cash, o governo também não sabe disso, né? Não tem rastreio também, porque as criptomoedas, elas tentam refletir as características do dinheiro físico. E uma delas é justamente a não rastreabilidade. Não tem nada menos rastreável do que moeda Fiat, né? Moeda espécie. Você chegar com um bolo de dinheiro ali, a mala de dinheiro do apartamento lá. O famoso dólar da cueca, né? É esse. Esse aí não tem como rastrear. A não ser que eles olhem para ele fisicamente, vejam ele de alguma forma, eles não tem como saber onde é que está esse dinheiro. Esse dinheiro pode ir para qualquer lugar. Então, assim, não é uma coisa nova, né? A gente se preocupa, às vezes, com uma situação hipotética que, na verdade, já acontece de outra maneira. O pessoal fala assim, a moeda digital vai ser usada para lavagem de dinheiro. Não tem nada mais usado para lavagem de dinheiro do que a espécie. É o que se usa hoje em dia. Isso se chama bancário e o dinheiro em espécie. Então, às vezes, a gente está se preocupando com o ponto errado. Eu acho que, no fim das contas, o declarar ou não declarar vai ser igualzinho o que a gente tem hoje em dia. Um monte de gente não declara, um monte de gente só nega o imposto aí porque ganha um valor que, para a Receita Federal, não é considerável o bastante para eles irem atrás. Eu acho que a lógica vai ser mais ou menos a mesma. Se você está mexendo com a tua criptomoeda, seus 3 mil, 4 mil por mês, a Receita não está preocupada com isso ainda, né? Ela não tem capacidade tecnológica de ir atrás disso ainda, porque seria gente demais para ela perseguir. E ela escolhe tentar achar os grandes sonegadores. No futuro, com mais automatização e tudo mais, talvez ela comece a apertar em cima dos pequenos sonegadores também. Mas, hoje em dia, o comportamento é o mesmo. Se você mexe com muito dinheiro, você simplesmente não tem como sonegar, a não ser que você seja um político com os seus contatos aí, desse seu jeito. Mas, para uma pessoa comum, não é possível sonegar grandes valores. Eu quero deixar bem claro que eu já perdi todos os meus bitcoins no jogo de cassino online, hein? É, não, eu também não tenho quase nada. Minhas carteiras foram... Eu, inclusive, declarei tudo, né? Lá na Global, a gente tem que fazer tudo certinho. A gente declara, paga imposto. Nossos bens são todos 100% declarados, inclusive as nossas criptomoedas. E, digamos, então, em 5 anos, criptomoeda decolou, Dash está a 200 mil reais, o Bitcoin chegou a 1 milhão, e tudo rola na privacidade. E como que o governo vai cobrar esse imposto de renda das pessoas, sendo que os negócios também aceitam diretamente moeda digital e essa transação é feita entre moeda digital de uma para a outra? É, ele vai rastrear. Ou, na hora que você faz uma determinada compra, né? Dependendo de como você paga, muitas vezes isso fica vinculado ao seu CPF. Se você paga com um determinado cartão... No futuro, quando a gente tiver cartão específico de cripto nacional, provavelmente ele vai ser vinculado ao seu CPF. Quando você compra determinado tipo de bem, você compra um veículo, você compra... Qualquer coisa que precisa de um registro de licença, isso fica associado também a um CPF ou a um CNPJ. Quando você recebe, no futuro, você vai receber seus pagamentos em criptomoeda, certamente as empresas que te pagam em criptomoeda já vão registrar o pagamento junto ao governo. O governo vai saber que aquele dinheiro entrou na sua conta de criptomoeda. Então, ele vai rastrear as duas pontas que ele tem controle, né? Quando as pessoas recebem o dinheiro a partir de empresa, que as empresas ele vai ficar em cima de olho, que ele consegue regular isso e tudo mais, e ele vai regular a ponta dos registros de bens, que são os dois lados que ele consegue. As transações de dia a dia, eu acho que ele nem está muito preocupado, porque enquanto você está comprando aí suas besteirinhas, está comprando seu pão na padaria, ele não está muito se importando se você só negou o imposto do pãozinho. mas de um veículo, de um imóvel, alguma coisa assim, você não vai ter como sonegar de forma ordinária, sim. Claro que quem realmente tem os contatos certos aí dá um jeito. Eu, infelizmente, não tenho os contatos certos, então eu faço tudo certinho. Mas eu sei que alguém sabe fazer algum registro. E essas pessoas que já fazem hoje em dia vão continuar fazendo. Para todo o resto da população normal como a gente, vai funcionar da mesma forma. Se você mexe com pequenas transações, o governo não está nem aí. Quando você for gastar muita coisa, isso certamente vai ficar registrado de alguma forma. E aí sim o governo vai em cima nessas pontas, na ponta que ele consegue espionar, ele consegue analisar a movimentação. Ou seja, não tem como correr do leão do imposto de renda. De forma simples, vivendo uma vida normal, não tem. Se você quiser ficar totalmente fora do sistema, você vai ter uma vida muito complicada, cheia de restrição. E aí talvez você consiga. Mas vivendo uma vida normal, se você quer comprar coisa no seu nome, quer ter registro de coisa no seu nome, ou se não, imagina, você não quer ter coisa no seu nome, não adianta colocar no nome da tua mãe, porque o governo vai olhar e vai falar, olha, essa pessoa aqui apareceu com um imóvel no nome dela. Você vai passar o problema para outra pessoa. É o que mais se faz, né? Coloca no nome da mãe, do pai e fala, não, não sei. É, vai no nome do laranja. Mas aí o governo vai pegar o teu laranja e vai investigar também. Então, assim, é aquilo. Vivendo uma vida normal, você não tem como fugir, independente da moeda que você use, porque em algum momento os seus bens vão ser registrados no seu nome, vão ser associados a você. Isso independe do meio de pagamento, né? Depende mesmo da forma de transação que você está fazendo e do tipo de objeto ou de serviço que você está comprando. Hoje em dia tem a nota fiscal paulista, a nota fiscal carioca, a nota fiscal não sei o quê, que pedem seu CPF ali para você receber uma merrequinha depois. Isso é outra forma do governo fiscalizar, acompanhar a tua movimentação. Para saber exatamente aonde você está, o que você compra. Porque, assim, com certeza, quem faz isso muito bem é o Google e as empresas de cartões de crédito, né? E o governo no Brasil também, porque resta saber o que eles fazem com esses dados, né? Depois de todas as suas mudanças, a hora exata onde você estava no mercado comprando o quê? Provavelmente até com quem. Diego, papo super cabeça, muito importante esse assunto de como declarar moeda digital no imposto de renda. Então, Diego, fala para a gente, então, para quem quiser assessoria e consultoria na hora de declarar imposto de renda, vocês prestam esse serviço? É importante falar que a gente não é contador, né? A gente não tem como dar essa instrução com validade jurídica, mas a gente é muito experiente nisso, a gente já fez várias vezes e a gente, sim, dá consultoria a respeito disso. A gente dá todas as instruções, a gente tem referências de tudo, material que a gente fala, a gente tem embasamento de tudo que a gente fala, nada é achismo nosso. Vocês podem falar com a gente ou se tiver dúvida, deixar comentário aqui, a gente ajuda também, dar uma explicaçãozinha rápida, que eu acho que é um assunto que muita gente tem vontade de fazer, mas também tem dúvida de exatamente como é que funciona. Então, comenta aí no vídeo que a gente abre essa discussão. Quem quiser uma análise, uma ajuda um pouquinho mais personalizada, pode falar com a gente lá pela página e a gente dá consultoria sobre isso. Lembrando mais uma vez, pessoal, que o nosso podcast está disponível no iTunes, no Google Play Music, no SoundCloud e acompanhe sempre o nosso canal também no YouTube. Conversamos aqui hoje mais uma vez com o Diego Nunes, ele que é o trader-chefe da Global Money Trading. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, pessoal. Até logo. Dash Dinheiro Digital inhos. Até logo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma